Fala pessoal, beleza? Essa questão aqui é da Banca Vunesp. Ela é uma questão de sequência, que é uma questão muito cobrada dos concursos da Vunesp, principalmente da Polícia Civil de São Paulo. Eles cobram muito, exploram muito essa questão aqui, então vocês têm que entender. Vamos lá. Na sequência de figuras apresentadas a seguir, a figura 7 é igual à figura 1. A figura 8 é igual à figura 2. A figura 9 é igual à figura 3. E assim sucessivamente, até a figura 151, que é a última dessa sequência. Então vamos lá. Vamos interpretar aqui. Aqui você vê que o ciclo dela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala que a figura 7 é igual à figura 1. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente sabe que um ciclo completo dessas imagens aqui, dessas figuras, é um ciclo com 6. Tá bom? Porque a figura 7 volta a repetir, sendo a figura 1. Então esse ciclo aqui é composto por 6 itens. Um ciclo completo, são com 6 figuras. Beleza? Vamos continuar aqui. Considere como central a figura que, sendo ela excluída, divide o restante das figuras ordenadas dessa sequência em duas partes cada. Uma delas contendo a mesma quantidade de figuras. Nesse caso, a figura central dá a representação D. E ele veio aqui com essas figuras. O que ele está pedindo? Ele está querendo confundir a gente, mas como a gente é inteligente, a gente não vai ser confundido não. Vamos entender isso aqui. Se ele falou, pessoal, que tem 151 elementos. Beleza? E aí ele explicou a figura central, excluindo a figura central, dividir por partes iguais, a figura central, a figura central é o número excluído, excluindo essa figura central, dá para dividir por partes iguais. A gente sabe que 151 dá para dividir por 2. Frente 150 dá para dividir por 2. Então, 150 dividido por 2 é 75. Beleza? Então, são 75 para ambos os lados. Não é isso? 75 elementos. A figura central, se a gente sabe que a gente excluiu o do meio, é o 76. Tá bom? Essa aqui que é a figura central. porque vai ter 75 elementos desse lado e 75 elementos do outro lado. Então, a figura 76 foi excluída para poder ter a divisão. E ele quer que a gente encontre a posição dessa figura aqui excluída. Tá bom? Quem é essa figura aqui da posição 76? Como é que a gente vai responder? Vamos lá. Como é que a gente sabe que 75 é o nosso número de elementos? E essa sequência aqui é um ciclo com 6. A gente vai pegar 75 e dividir por 6. Se você não sabe a tabuada, faz do lado. Melhor você fazer e acertar a questão do que você se meter a ser besta e errar a questão. Entendeu? Se não sabe, não é vergonha. Faz do lado e manda brasa. E assim vai. Então, vamos lá. 7 que dá por 1 que dá 6 que a gente exclui e desce a 1 desce o 5 15 15 dá por 12 resto 3 Observe aqui. Aqui a gente tem um resto da nossa divisão que é o 3. O que significa? Significa que entre 75 nesses 75 elementos a gente tem 12 ciclos completos com 6 e resta 3 Então a gente sabe o seguinte Qual é o terceiro elemento? Qual é o terceiro elemento desse ciclo? Esse aqui é o primeiro elemento Perfeito? A figura 2 é o segundo elemento A figura 3 é o terceiro elemento Porém ele quer o número 76 Qual é a figura do número 76? A gente sabe que o terceiro elemento pessoal formou as 75 figuras o número 3 O número 76 consequentemente será a figura número 4 que é a sequência do ciclo Essa aqui é a 76 Essa aqui é a 77 Essa aqui é a 78 Tá vendo? E assim vai Aí voltou de novo Essa daqui vai ser a 79 Essa daqui vai ser 80 Essa 81 Depois vem S82 S83 S84 85 86 87 88 89 90 E assim vai E assim vai Então se ele quer 76 E é o elemento que a gente excluiu Será será essa figura 4 Tá bom? Então vamos ver se a gente vai acertar essa questão Eu já havia respondido Essa daqui Beleza Aquele abraço aí pra vocês Espero ter ajudado aí vocês a responder Se gostou Curte Me segue aí No canal E aquele abraço pra todos aí Bons estudos Tchau 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 Tchau